Música Nós fazendo um rolezinho na cidade Dá oi Ela fica brava comigo Ela fica brava comigo O cachorro O cachorro Olha Eduardo Eu vi a jaca Eu vi Olha a cara dela Tô pensando na vaga que foi pra beijo ou mulher? Na galinha que foi cobre A galinha foi pra panela hoje né Ela nasceu no mesmo ano que eu Só que ela morreu em 2009 e 10 anos Nossa, você perdeu a vantagem? Eu perco tudo Ah, esse aqui morreu no leilão que teve aqui Como que ele morreu? Acidente de carro O povo gosta de se matar de carro hein Essa reta sabia? Reta de mac... Aqui pertinho é preto Dá muita a seta da zica Tava ele e mais quatro deles Batão de frente né Véi Só na maconheira Ei maconheiro véi Olha a cidade de pé junto Mostrando a cidade de pé junto Eu não tô lembrado não Eu não tô lembrado não Essa aqui também que é da Bacaparrla Outra é 2014 Essa aqui da Bacaparrla era... Era... Diolino E o Diolino Que lá de... Era lá de Agenlé Que era Diolino né Que vira a Lubuzinho Não é pinta, é espinha mesmo Esse aqui também era variador Esse aqui é amigo meu também Ele era variador Tá filmado Tá filmado Esse aqui também Esse aqui também morreu de acidente Ela não dá oi Ela é chata Cara de pinguço Olha o cara de pinguço Olha os cachorros Pachoros Santos Esse aqui moveu Aquela ali Esse aqui Aquele ali moveu coicado É É Sim De sábado pra domingo Correu coicado E esse aqui De domingo pra segunda Foi coicado Ô louco Mas por que? Se matou? Não, ele se matou Aquela ali Aquela ali foi coicado pra domingo E esse aqui foi coicado E esse aqui foi coicado de domingo pra segunda Ô louco O espírito tava coiga A Bucada tava surta Os dois morreram coicado Dá oi Eu não Eu não Eu não Eu vou ficar muito bravo com você Eu vou ficar bravo com você Eu vou ficar bravo com você Se você quebrar Ah não, segura bem Mulher brava Ai, não bate não que machuca Ó o velho que é da puta lá Tá caindo a laranja essa anta Tira a porra da camiseta Vai Caiu a laranja Mas é um burro Mas é um burro Aqui está dando parque Na frente ficou linda Uma hora que eu viria atrás A bunda foi na foto Fica aqui Vai passar É que essa porra Essa camiseta Não, é mesmo Já perdeu 4 laranjas já Zé Pereira Caiu a hora e caiu a laranja Na tua aldeia Ai, 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 olha o susto no gordinho 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 Sustou? 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 Olha que esse piá louco! Vai derrubar! Eu filmei a laranja, filmei a laranja azeda Tem uma laranjinha na orelha Tô brincando Parece que ela é séria, ela não brinca Mas é zoeira É uma delícia essa laranja Mas tem que zoar Vamos cortar aqui Essa peguei Velho peidorreiro Olha É que nem a mila Feira Feira, velho! Só tu caga Feira, velho! Tô dando isso na goiaba também Tem nem a laranja, agora tá dando a goiaba também O bom de filmar É que você guarda os vídeos Fica vendo, depois dando risada É sério! Também Tem que ver Ó, tá vindo chuva lá O gordinho assustou, velho! Quase soltou a franga ali Gordinho! O gordinho quase soltou a franguinha ali Olha o cachorro aqui com o saco de lixo Lá da vila que ela veio aqui Olha o buraco do tatu, filho Viva aqui, olha o buraco do tatu Esse é ninho de coruja Ninho de coruja? É Aqui que ela choca, todo ano ela choca aqui, ó Será que tem alguma coisa lá dentro? É Até o buraco do ninho de coruja a gente filma A Gabriela vai ficar louca, né? Ela não gosta de brincadeira Por que que é tão sério assim? Ela não gosta, nem Chico Tão sério e chato assim? O que que ele corre? Vai fazer a voz e ele vai ficar pra trás? Vai Ó, vai lá encher o saco dela, quer ver? Olha o jogo Eu tô tendo jogo sim, eu já tô vendo se ele ia atrás É Ó as ideias Quando eu conheci minha mulher Ela tava no ônibus dia errado debaixo de chuva Coitada Coitada mesmo E coitada de mim E no dia errado ainda Coitada mesmo E culpa da velha ainda E pior que foi Minha mãe mandou buscar um negócio pra ela no dia errado e na hora errada Conheci minha mulher lá Olha que delícia Tamo junto até hoje E eu na bagunça Não sei como que ela me aguenta Quem? Minha mulher? É? Não sei como que ela me aguenta Essa aí já tá com lugar no céu garantido Olha aí Essa aí ó Viu amor? Essa aí não vai pro purgatório nem morte Ah essa aí Tá ficando pecado em vida já Não foi Não sei como que ela não ia ser Que foi Coitada minha mulher uma santa Uma santa de me aguentar A velha tá reclamando das coisas Eu falei Ih amor Relaxa 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 ela tá falando ahn ela tá falando ahn ela fica fodida da cara o Juliano saiu daí, já falou três e meio eu com uma chaga dessa aqui ó fazendo a chaga, a piscina bem ajeitada eu não vendeu uma chaga pra ver a bêbete Lembra o lugar? Não. Não há um lugar de motilha. 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 Boa noite. Ele deixa o cachorro quieto. Ele provoca. Aua! Aua! Dá aquele sorrisinho. Tug Life! Fez Tug Life! Zoou! É só ter que fazer Tug Life. Você já viu aqueles? Já vi. Olha. Aqui. Deixa eu ver. Já tem um bote. Ei. Lembra quando o Horácio fez... Chegou lá com um bote desse lá. De feito de coisa. Que o povo dentro virava o bote. Quem? Horácio. Lá no Pindauca. Ele põe um botinho desse lá. Capunhã. Nós entramos no bote quando eu ver. Algo com dor. Uh! 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 Tu tá cansada, tá? Olha o gato. Fala se cansar e o gato te encher. Ó. Ó. Vamos ver. Vamos filmar o gatinho. Fala cunhado! Fala cunhado. Fala cunhado. Cunhado? Você por aí? É a galinha da minha cunhada Eu vou dar um prejuízo aqui, vou comer um quiabo Outro quiabo? Isso aqui é bom para o coração e tem que comer assim, não faz mal para o coração Não Olha que cheia da puta, comendo quiabo Nem frito quem dirá assim O frito é gostoso, eu adoro quiabinha frita O que foi mulher? Aquela salada de quiabo, você levanta assim aquela baba Não, não, sem babinha Vinagre, vinagre e limão, tira Isso aí é filho de índio O que foi mulher séria? Tá bacana Cortar as besteiras, cortar as palavras Aí ó, milho Ó o milho Quer ver ó, vou fazer ele Cadê o macho? Eu sou macho, eu sou muito macho Tão macho que ele é Cê é macho, hein? Cagão Cê é macho, cê é macho, cê é macho Olha aqui ó, filhão pede pituta Hã? Fazia que é um pé de mandioca Sério? Não é, não é que é mandioca Mandioca quenha frita é uma delícia Ó a chuva lá É algum programa que edita o vídeo Que corta e pode voltar Aham, funny vegas Mas é só no computador Ó a chuva lá também Duas chuvas Ali e aqui Você vai ver o baú levar? Ó a chuva quebra a porta em cima dele Oi, não passou lá de casa hoje não, né? Não, amanhã eu passo Eles estão um saco cheio das coisas lá Amanhã eu pedi que ele não fez, pô Tudo bem, falou Oi, homem Eu não vou gravar hoje não Eu não vou gravar mesmo Nem tá gravando, ó, desliguei Tô zoando com você Então tá mesmo Vamos pra catar lixo de vinhedo Lá você pega as coisas boas Você pega... Lixo bom? Você pega geladeira Você pega rádio Você pega televisão Você pega bicicleta Você pega furadeira Pega... Sapato Sapato Manda oi, manda oi Manda oi Oi, coisa linda do papai A barriga do vovô tá mesmo Ai, ó, gravou, peidou O que que gravou? Gravou, peidou E aí, ó, eu tô jogando umas coisas desse Vão caliça, uma hora eu fazer um fogo e eu abri com ela Por isso que eu sou louco Viu por que eu sou louco? Viu? Viu da onde que eu sou louco? É, é daquela coisa ali, ó Fala, você é chato Você é chato, fala Fala que eu sou chato, fala Fala que eu sou chato Precisa Vai de novo Olha que coisa linda A moça do sorriso bonito Né, moça do sorriso bonito Mulher braba Cadê a maia na barriga? Mulher braba não Eu que sou chato demais Agora você descobriu? Faz tempo isso Por isso que a véia fala Minha véia Chato é bom que não rola Não rola pra nenhum dos lados Olha aí, ó Ai, que preguiça Ó as véias, tudo reunido na beira do pomar Laranja 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 É É Laranja 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 Laranja